Uma operação está sendo realizada agora de manhã e cumpre mandados de busca e apreensão e vamos saber também se já há mandados de prisão, que foi cumprido, contra integrantes de torcidas organizadas. Larissa Dourado está acompanhando tudo com a gente desde a madrugada. Larissa, me conta, alguém já foi preso? Já sim, viu, Manuela? No total, são nove pessoas presas. Seriam homens ali, suspeitos, que estariam infiltrados dentro da torcida da Força Jovem do Goiás e estariam cometendo ataques, sequestros e até mesmo emboscadas contra torcedores de diversas torcidas que não são, né, de outros times, aliás, de outros times, Atlético, Vila Nova. E a partir daí, em dias que não eram de jogos, eles programavam esses ataques, combinavam pelas redes sociais e o grupo de proteção especial ao torcedor aqui de Goiás, Geprote, juntamente com a Polícia Militar, claro, o BEP e o CPE também de Aparecida, fizeram uma operação integrada para conseguir aí prender essas pessoas suspeitas. Foram oito mandados de prisão que foram cumpridos e uma prisão em flagrante. Estou aqui ao vivo com o delegado Samuel Moura, que é responsável pelo Geprote. Delegado, bom dia para o senhor. Conta para a gente como é que iniciou essa história, né? Teve um sequestro de um adversário, né, de um torcedor do Vila Nova, através desse pessoal que estava monitorando, é isso? Foi isso mesmo, Larissa. Hoje, a Polícia Civil, com medo do Geprote e a Polícia Militar, com a CPE e o BEP, fizeram juntos a operação final de temporada com o intuito de cumprir 17 mandados judiciais, sendo oito mandados de prisão e nove de busca de apreensão. As investigações iniciaram a partir de uma ocorrência no último dia 31 de outubro. Indivíduos ligados à Força Jovem de Aparecida, mais especificamente da 10ª e 32ª região, emboscaram indivíduos da torcida do Vila Nova durante um jogo lá do setor e fizeram a situação de um sequestro de um indivíduo que ficou em poder deles em cerca de duas horas. A gente tem as imagens dessa ação. Espancaram esse indivíduo de forma, o que é muito cruel. Ele foi encontrado pela mãe cerca de 24 horas após o fato, no Hugo, em estado grave. Então, as investigações apuravam os crimes de associação criminosa, o crime de sequestro, o crime de roubo, porque além de espancar, eles roubaram as roupas, apareceu lá cartões de crédito. Então, essa troca de informações entre as unidades foi essencial. E identificamos que esse mesmo grupo não fez só essa ação isolada. Passou a ser a diversão deles. São gangues que fazem o monitoramento de rivais por redes sociais ou por informantes e saem para caçar. A verdade é essa. Eles saem na rua sem alvo, certo? E se encontrarem alguém que torce por simples fatos de torcer para o último rival, sequençam essa pessoa e agridem, né? Então, são indivíduos que estão à margem da nossa sociedade. Certo. E aí teve um segundo ataque, né? Esse que aconteceu no dia 17, agora de dezembro, no Madrid-Germana, né? Como é que eles agiram nesse segundo ataque? Foi isso mesmo. Por meio da nossa investigação, do nosso monitoramento, a gente observou que o mesmo grupo praticou essa ação agora em Goiânia, no último domingo, com o mesmo modo de operantes. Saem juntos. A maioria deles moram próximos, mas alguns trabalham, alguns têm outros a fazer. Eles escolhem um dia, se juntam, dividem em carros e motos e saem para caçar. Encontraram esse rapaz, que sequer era integrante de torcida organizada e perguntaram para ele, é a Teve? Ou seja, fazer uma menção à torcida do Vila Nova. O rapaz disse que sim, para eles já é o start. Abordam, não conheciam a vítima, agridem, sequestram, batem. Então, são vândalos, né? Tá certo. Muito obrigado, delegado. Vou conversar aqui também com o Tenente Cláudio, da CPE. Tenente, conta para a gente como é que foi esse apoio também, muito importante, a Polícia Militar trabalhando junto com a Polícia Civil para poder cumprir esses mandados de prisão. Bom dia. Justamente, é uma operação integrada entre as Forças de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil. A Polícia Civil, primeiro, o GEPROJ, a Polícia Militar, através da CPE Aparecida e o Batalhão de Eventos, o BEP. Essa operação conjunta visa coibir os crimes praticados por torcedores. Na verdade, são torcedores, né? São integrantes de torcidas organizadas que se vingem de torcedores e usam subterfúgio para praticar violência. Eles ficam atacando os seus rivais aí, né? E durante essa operação, a gente vê que surgiu o sequestro, já teve casos de homicídios. E a nossa ação é justamente isso, é prevenir e antever e evitar que essas ações venham a ocorrer novamente. Os que já foram cometidos são investigados e, com certeza, vão ser apresentadas à autoridade policial, justamente, em uma idade de cumprimento, em uma idade de prisão e busque apreensão. Tá certo. Obrigada, Tenente. Delegado, só para poder deixar claro aqui, quais crimes eles podem responder? Eles já tinham também passagens pela polícia? Sim, um deles, que, inclusive, a gente vai, daqui a pouco, a pressa que não está acontecendo, nós vamos, faço questão de mostrar a foto e divulgar, porque tenho certeza que vão aparecer diversas outras vítimas. Um deles, que é o Matheus Vupagé, já tinha sido investigado nosso na operação emboscada, então já tem várias outras passagens, outros têm tráfico de drogas. São indivíduos que, com passagem já por essas ações de violência. Especificamente hoje, estão sendo imputados, eles, o crime de associação criminosa, que é o grupo estável que pratica crimes, o crime é de sequestro, qualificado pelo sofrimento da vítima, e mais o crime de roubo, que eles levaram a alguns bens materiais, sem prejuízo da nova responsabilização para essa vítima de domingo, que não era investigado nosso. Então, foi um fato que apareceu durante as vésperas da nossa operação. E essa mãe, no caso do primeiro ataque, que aconteceu no dia 31 de outubro, ela procurou a polícia para denunciar esse crime? Sim, na verdade, com o fato foi tão grave, a gente chegou aqui para a gente, a mãe, primeiramente, como uma situação de sequestro. O filho dela ficou 24 horas sem ela saber onde estava. Então, a gente iniciou a investigação como sequestro, achamos o filho dela lá no Uquino Hugo, inconsciente. Então, a partir disso, a gente viu que tinha essa situação de relação com briga de torcida, a gente só conseguiu ouvir ele depois de quase um mês. Ele estava com, realmente, quase morreu. Então, a gente vê que os índios agem, sim, com ânimos necânticos. Eles não se importam com a vida alheia. Tá certo. Muito obrigada, delegado Samuel Moura, também o tenente Cláudio da CPE, e a todos os policiais, mais de 60 policiais participando dessa operação integrada. Então, a gente fecha o ano, né, Manuela, trazendo esse bom resultado do GEPROT, que foi criado esse ano, né, meados de abril, se eu não me engano, trazendo esse resultado, então, de proteção a quem realmente é torcedor e coibindo esses crimes de pessoas que estão infiltradas nas torcidas organizadas aqui do Estado de Goiás. É o que a gente fala sempre, né, Larissa? Essas pessoas que estão ali para cometerem crimes, enfim, para incitar a violência, não são torcedores de fato. Eles não representam os torcedores reais, né? São criminosos que estão ali para se disfarçar. Mas a polícia está para agir e para combater esses criminosos em todo canto do Estado. Obrigada, Larissa. Parabéns às polícias, né, civil, militar, aqui do nosso Estado de Goiás, que a gente sabe que esse é um trabalho incansável das polícias para conseguir levar um pouquinho mais de segurança para toda a população. 7h12 da manhã, deixa eu voltar com a Larissa. Larissa está chamando de novo. Larissa, o espaço é seu, minha querida. Está aberto aqui o espaço. Eu vou ver se eu consigo entrar, gente. Obrigada, delegada. Sim, só agradecer aqui. Obrigada, tenente. Vamos acompanhar aqui, porque parece que estão chegando mais presos, tá? No total, são nove pessoas, oito mandados de prisão que foram cumpridos referente a essas pessoas suspeitas de participarem dessa gangue, né, que estava infiltrada em uma torcida organizada da Força Jovem Goiás, aqui em Aparecida de Goiânia. E a gente está acompanhando aqui a chegada de mais uma viatura da Polícia Civil. Lembrando, são várias forças policiais integradas, o BEP, né, que é o Batalhão Especial da Polícia Militar de Eventos, também a CPE, temos também o GT3, que é o Grupo Especializado da Polícia Civil, e o pessoal da DEIC, através do grupo do GEPROT, né, o Grupo Especial em Proteção ao Torcedor, que foi criado esse ano pela Secretaria de Segurança Pública. A gente acompanha, então, a chegada de mais pessoas que foram presas nesta operação. São todos homens maiores de idade que têm aí a suspeita de participarem desses ataques. Um sequestro em outubro desse ano, onde a vítima quase morreu, foi encontrada 24 horas depois do ataque que ele sofreu. E a gente vai mostrando, então, esses presos que estão chegando do EML. Foram presos em Aparecida de Goiânia, foram levados para o exame de corpo de delito e, neste instante, chegam aqui no complexo das delegacias especializadas aqui em Goiânia, na cidade de Jardim. A gente mostra, são todos jovens, né, mas já são maiores de idade e estariam envolvidos, então, nesses crimes de sequestro também, de outras situações envolvendo esses integrantes infiltrados nas torcidas organizadas do Força Jovem. Larissa, a gente está acompanhando essas imagens ao vivo ali. A Larissa chamou, a gente está conversando com ela. E a Larissa chamando para trazer mais informações, então, a respeito desses presos. E a maioria, né, Larissa, chegando com camisetas, inclusive, de torcidas organizadas. E agora, exato, a gente percebe que todos estão uniformizados, viu, Manoela? Pelo menos, a grande maioria estão aqui, o pessoal do BEP chegando à Polícia Militar também, mostrando, então, esse trabalho integrado. A grande maioria deles vestindo aí os uniformes da torcida organizada, né? A gente está mostrando, então, movimentação aqui dentro da Polícia Civil e também da Polícia Militar com essas pessoas que foram presas aí, suspeitas de cometerem todos esses crimes. A gente percebe que tem imagens, câmera de segurança. Então, a gente mostrando, então, essa situação, né? Desde a madrugada, a Força Integrada. Agora, a gente vê também o material que foi utilizado também. Mostrando também todo o material e os presos que estão aqui, viu, Manoela? Obrigada, Larissa. Show de bola. Obrigada.